Seguimos agora com a nossa rodada de entrevistas com os 11 candidatos a prefeito de Goiânia, cujas coligações possuem cinco ou mais parlamentares no Congresso Nacional. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio prévio com a presença dos representantes dos candidatos. E o convidado de hoje é o candidato Virmondes Cruvinel do Cidadania. Virmondes Cruvinel é nascido em Goiânia, tem 40 anos, se formou em Direito pela Universidade Federal de Goiás. É procurador do Estado licenciado e professor universitário. Foi reeleito deputado estadual em 2018. Já foi vereador em Goiânia por três vezes e tenta pela primeira vez a eleição para a Prefeitura de Goiânia.